E aí jovem, tá começando mais o Santa Carona Pocket e hoje eu tô com um esquema um pouco diferente aqui, não tá aquele armário atrás de mim porque hoje nós vamos fazer um react de um filme que vocês estão pedindo muito pra mim que é o Rogai Por Nós, é um filme de terror que vai lançar agora no dia 20 de maio e tem muita gente, ah Guilherme, que não sei o que, tá falando mal de Nossa Senhora, o que você acha do filme? Eu li um pouco sobre o filme, pelo que eu percebi é um blockbuster, aqueles filmes que é feito pra bilheteria os caras querem ganhar dinheiro basicamente, nós estamos contando com essa polêmica pra poder dar uma alavancada, né, nas vendas Cara, eles vão fazer isso sempre e eu acho que se a gente ficar escatando a cabeça é a pior forma da gente reagir Eu acho que a melhor forma que a gente pode fazer é fazer o que eu vou fazer aqui agora Eu vou pegar o trailer do filme, vou mostrar o que que tá errado, nós vamos rir juntos das cagadas que eles fizeram e vamos aprender ainda sobre a fé católica porque eu vou aproveitar o que que tá errado e vou explicar o que que tá errado te ensinando o certo, olha que massa Então é uma forma da gente aprender um pouco sobre a fé católica reagindo a um filme pastelão Basicamente é isso que a gente quer fazer aqui Então esse vídeo vai ser bem despretensioso Eu não vou mentir pra vocês, eu já assisti o trailer antes porque eu gravei esse vídeo antes Só que eu gravei errado Então eu tive que regravar, então essa regravação do vídeo Vamos lá, você vai assistir comigo e tenho certeza que você vai curtir, beleza? Espero que o YouTube não me dê strike Mas se Deus quiser, nada disso vai acontecer Vem comigo, ah! Roda a vinheta E antes de começar o vídeo, eu queria só te fazer um convite Semana que vem vai acontecer o Seminário de Teologia do Padre François E dessa vez o tema é Apocalipse O Padre vai falar sobre quem é o anticristo O que que é o número da besta Como entender o Apocalipse dentro da missa E como entender o Apocalipse na nossa vida hoje Com o coronavírus e todo esse pererete um balco que a gente tá vendo por aí Como que a gente pode entender bem esse livro Tudo explicado por um doutor em teologia pela Universidade de Navarra na Espanha Ou seja, um cara extremamente gabaritado Quem conhece o Santa Carona já conhece o Padre François tem muito tempo É um evento 100% gratuito e 100% online Pra você assistir do conforto do seu sofazinho E é só você acessar o primeiro link na descrição E fazer a sua inscrição colocando o teu e-mail É só isso E vir participar do fenômeno de teologia Chamado Seminário de Teologia com o Padre François Dias 17, 18 e 19 Semana que vem Vem com a gente Porque eu tenho certeza que você é um cara que quer aprender mais sobre a fé católica E não vai deixar essa oportunidade passar Beleza? Vem aqui pro nosso computador Bora assistir esse vídeo juntos Já tem um capeta pulando a nossa cara aqui Já deu pra perceber que esse filme não é bem uma aparição de Nossa Senhora Ela está aqui Com a vozinha Ela está aqui E aí vem uma Nossa Senhora Onde você não consegue ver o rosto dela Não tem o rosto dela aqui Então essa sensação de desconhecido causa em nós o medo Porque a gente está faltando uma informação primordial Que é o rosto desse bicho que está aparecendo aí Não é Nossa Senhora, óbvio Nem é uma representação de Nossa Senhora Mas vamos ver o que o filme está querendo propor Ah, bem lembrado Deixa eu dar uma sinopse do filme Porque vocês acabaram de ver que tem um jornalista aqui Uma moça começou a ver Nossa Senhora numa cidade nos Estados Unidos E aí todo mundo começou lá a amar Nossa Senhora E ainda tem a igreja católica, todo mundo junto E aí esse jornalista Que é um iluminado da teologia Descobriu que não é uma aparição verdadeira Na verdade deve ser um capeta aparecendo no lugar de Nossa Senhora Por quê? Porque aí a igreja não conseguiu perceber Vai ser esse jornalista que vai conseguir E aí a história gira em torno disso Uma garota operando milagres depois da aparição de Nossa Senhora Ó, uma observação aqui Uma garota operando milagres depois da aparição de Nossa Senhora A gente sabe que sempre que houve milagres com os videntes Nas aparições de Nossa Senhora Era bem claro que na verdade era Nossa Senhora que fazia esses milagres por intermédio deles Um exemplo disso é Nossa Senhora de Lourdes, né? Que a vidente foi lá, cavou o chão e saiu um rio E dali a gente tem onde está a Basílica de Lourdes Tem um rio que passa A nascente foi cavada pela santa, né? Basicamente não são os videntes que fazem milagres Até mesmo porque se isso acontecesse Os videntes ficariam no centro das atenções E ficar no centro das atenções É um dos critérios para que a Igreja Católica Inviabilize ou então não aceite A validade de uma aparição Eu já fiz dois vídeos falando sobre aparições Vou deixar eles aqui no card para vocês E neles vocês vão poder entender um pouco melhor Eu vou comentar algumas coisas que estão naqueles vídeos Nesse vídeo de hoje Mas lá vocês conseguem ver mais a fundo, beleza? Lago, Nova York, Washington Todas as cidades do planeta Eu acho legal isso aqui Não tem nada a ver com fé Mas ele citou só cidades dos Estados Unidos E aí ele fala Todas as cidades do planeta Porque o mundo do norte-americano Não é os Estados Unidos Estão vidadas nisso Me dê exclusividade Tá legal, eu já preparei tudo Que tal a gente começar com algumas perguntas fáceis? Quantas pessoas vão assistir? Maria quer atingir o maior número possível de pessoas Ih 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 Olha Só essa frase dessa menina Seria matéria suficiente Para o bispo não aceitar Continuar a investigação Um dos critérios objetivos Que a igreja católica analisa De um vidente É se ele está disposto a viver a sua vida anterior Voltar para o anonimato Depois das ocasiões da aparição Porque ele não pode querer fama com isso Essa preocupação dela De se o que ela vai falar vai ser visto por muitas pessoas É uma coisa que inviabiliza Na verdade naquele momento já Corta o barato Não tem nada de aparição aqui Porque vale lembrar Quem Eu vou falar isso um pouco mais na frente Mas É o bispo Diocesano Que faz toda a investigação da aparição E aí Tipo O bispo dela nessa hora Já seria o suficiente Para Para de dar ibope para essa menina Existem pessoas Que não acreditam Nos seus milagres O que você tem a dizer Para elas É preciso ver para crer Ai que dor Meu coração Brasil Gente É preciso ver Para crer Qualquer Qualquer aluno De uma boa catequese Da primeira comunhão Sabe que essa frase está errada Quando Jesus olhou para Tomé E falou Felizes Os que creem Sem ver Cara Tem 53 segundos Ela já está Já não é verdadeira Essa aparição Não precisava de muito esforço Saca Na vida real Essa menina não durava Duas horas Na sala do bispo Saca Duas horas Porque ela mesmo parece Que não fez uma boa catequese E por que acha que Maria escolheu você Eu me abri Para Maria Eu a deixei entrar Percebeu Isso aqui tem um pouco de Antropocentrismo Nessa parada Nessa fala Que ela coloca aqui Que é assim Por que Nossa Senhora apareceu para você Porque eu me abri Eu deixei ela entrar Ou seja Ela é um agente Ativo Na aparição A aparição aconteceu Porque Ela permitiu E a gente sabe que nas aparições Não é assim que acontece Se você pegar por exemplo Os pastorzinhos de Fátima Quando eles apareceram Eles estavam tocando Uns carneirinho E de repente Nossa Senhora caiu Como um raio no azinheiro Extremamente hardcore Saca Apareceu Nossa Senhora lá E eles ficaram assustados Obviamente Até eu ficaria E eles não foram ativos Eles não abriram O coração para Nossa Senhora Ela simplesmente apareceu Para eles E a maioria das aparições É assim que acontece Os videntes Eles são passivos Na atitude No momento da aparição Eles não são agentes Ativos da aparição Então aqui também Já era Essa menina Agora vamos terminar De assistir o vídeo Para ver Até onde vai Mas aqui Já é balela Se essa menina Vivesse na vida real Já era Já não tinha conversa Para ela mais Saca O pessoal ia virar Senta lá Cláudia Vai lá Ficar Passar a perna nos outros Saca Aqui não As visões Da Virgem Maria Atraem Milhões de fiéis Todos os anos O Vaticano Decidiu Investigar Essa aparição Da Virgem Maria Outra fala errada Agora da série Que na série Eles colocam que O Vaticano Decidiu Investigar E no vídeo Que eu falei Para vocês Que está aqui Nos cards Eu explico Que não é assim Que funciona Na verdade O Vaticano Ele não investiga Aparições Quem investiga Aparições É a diocese Todas as instâncias Da investigação Acontecem no âmbito Diocesano São raros os casos Quando as aparições Trazem uma mensagem Global Como Fátima Onde o Vaticano Traz para si Alguns estudos Posteriores Mas não uma Investigação De validade Entende? Toda a fase De investigação Ela acontece No âmbito Diocesano Com o bispo Diocesano Independente Da aparição Seja ela Verdadeira Falsa Extraordinária Ou ordinária Ou etc Toda aparição É extraordinária Mas vocês estão vendo Que eu estou comparando Com outras aparições Então sempre vai ser O bispo Diocesano Nunca vai ter um momento Onde o Vaticano Vai Não, peraí Isso daqui Nada é tão cinematográfico O Papa Chega Não, esta aparição Ela é muito poderosa Deixa eu investigar Isso daqui Não, não tem essas coisas Não tem isso É o bispo Diocesano Assim Simples assim Olha que legal Li centenas de livros Sobrenatural E ele coloca Uma boneca quebrada Colocando aqui O sobrenatural É algo macabro O sobrenatural É algo que Dá medo nas pessoas Olha só Que chique Essa cena é ótima Eu sei que ele não terminou De falar a frase Mas olha só O que está acontecendo aqui Você católico Que está me assistindo Você sabe me descrever Pelo menos na sua vida Algo parecido com isso O que está acontecendo aqui? Vamos pegar como referência Está tendo Tem um palco aqui Está tendo Tem umas grades De iluminação aqui Não tem um altar Atrás dela Ou seja Ela não está numa igreja Certo? As pessoas estão Voltadas para ela Ela é o ícone De veneração Não é uma imagem De Nossa Senhora Ou um crucifixo O que está acontecendo aqui? O que é essa cena? Eu não reconheço Eu não sei o que está acontecendo aqui Vamos lá Vamos continuar Vamos pegar a frase dele de novo Que ele está falando Investiguei alguns milagres E provei que todos eram falsos Investiguei vários milagres Provei que todos eram falsos Uma visão tipo assim Ele é ateu Então ele vai ser o super herói Da série Porque ele é ateu Olha só Ele eu sou ateu Então eu vou ser o super herói Dessa Nossa Senhora Barra Capeta Que ninguém sabe Se é Nossa Senhora Ou ser o Capeta Mas o filme Ele vai deixar isso bem claro Até no trailer mesmo Já vai dar um spoiler Se é Nossa Senhora Ou ser o Capeta Você como católico Já sabe a resposta Mas aqui eu deixei um pause No momento clichê Um filme que fala de fé Ele tem que ter clichê Ele tem que ter clichê Então como falar De Aparição de Nossa Senhora E não botar uma imagem chorando sangue Não é não É um crime pro cinema Não fazer um negócio desse O que que essa cena diz pra gente Não diz nada Porque imagem chorando sangue Não é aparição Mas eles botaram Botaram aqui Porque tem que ter Legal Bem louco E aqui vem uma crítica Cara Se você é da área do cinema Se você vai se dispor A fazer um vídeo Sobre um filme Sobre a Igreja Católica Se dê pelo menos O trabalho de fazer uma pesquisa Senta uma tarde No computador Não é tão difícil hoje Você dá um Google ali E você sabe como é que é as coisas Como é que é a roupa de um bispo Entendeu? Se essa frase tá de acordo Com o que a fé católica diz Pelo amor de Deus Não vão passar vergonha Por exemplo Isso aqui é um blockbuster qualquer O ator mais chique aqui Se eu não me engano É o cara que participou de Supernatural É um filmeco de Hollywood Mas Dois papas Que eu já avaliei nesse canal Tem erros tão grotescos E tão primários Que eu se fosse Fernando Meire Eu tinha vergonha de vir em público E falar assim Eu fiz um filme sobre a Igreja Católica Aquela cena do Papa de Múlio No Jardim do Vaticano É ridículo Tipo assim Gente Se dispõe a fazer um bom trabalho Sabe? Um bom trabalho de pesquisa Sentar Entender como é que as coisas funcionam Pra não falar merda Não fazer umas coisas dessas A gente sabe que quem fez esse filme Não sentou uma hora na frente do Google Pra entender alguma coisa da fé católica Ele tá fazendo um filme sobre um universo Que ele não pesquisou sobre E por que eu sei? Porque tem coisas que são primárias Aquela frase daquela menina É necessário ver para crer Pelo amor de Deus São coisas que são tipo assim Eu não suporto mais Ou melhor Suponha Essa frase da menina Tem a ver com o filme Cara Que bispo é aquele? Quem é aquilo ali? Aquela roupa é de quê? Qual membro da hierarquia católica Veste aquela roupa? Pelo amor de Deus Né gente? É tosco demais Tosco demais Você é a vergonha da profissão Ela está aqui Acho que pode haver outras forças operando aqui Aí ele começa Ó Será que tá rolando algum rolê? Né? Aí ele colocou aqui Do produtor de Homem das Trevas E a morte do demônio Nossa A morte do demônio Pensa O filme Meu Deus do céu Caraca Nada apelativo Nem um pouco apelativo Quando Deus constrói uma igreja O demônio constrói uma capela Cês entenderam isso? Ao lado Acho que pode haver outras forças operando aqui Quando Deus constrói uma igreja O demônio constrói uma capela Quando Deus constrói uma igreja O demônio constrói uma capela Quando Deus constrói uma igreja O demônio constrói uma capela Será que ele tá falando de igreja no contexto do templo físico? O demônio constrói uma capela Mas uma capela é uma igreja Ao lado Não duvide dela A dúvida enfraquece a fé A dúvida enfraquece a fé Isso não é uma verdade Isso não é uma verdade Muita gente acredita nisso Não é Muitas vezes a gente vê e fala assim Pô, eu tô passando por uma crise de fé As crises de fé são boas Pra gente fortalecer a nossa fé Então aqui no caso Quando ela vir Vamos colocar a frase de novo, né? Não duvide dela A dúvida enfraquece a fé A dúvida enfraquece a fé Isso não acontece A fé católica Principalmente católica Que desenvolveu a teologia É uma fé que gosta de agir por meio da curiosidade também Curiosidade no sentido científico De investigar A teologia ela é isso Ela é uma investigação da fé Você pegar filosoficamente E entender o que tá acontecendo Fazer especular É uma ciência especulativa Mas você faz através dessas especulações Você chega a vários resultados A fé católica não é simplesmente Pô, o cara falou Você cala a boca e fica na sua Entendeu? E não pense sobre isso Não, não é assim que funciona Por exemplo Ah, Maria é sempre virgem Existe quilos Quilos de teologia Pra chegar nessa afirmação Então não é simplesmente Eu falei Você cala a boca e aceita Saca Este ano Gente O que que é isso? Que roupa é essa? Que tá acontecendo aqui? Alguém me ajuda Aí o melhor é o seguinte Ele tá rezando uma missa De costas Então ele tá rezando uma missa tridentina Só que Ele tá naquele mesmo lugar Que o pessoal rezou pela menina Que tinha uma árvore atrás Aquilo lá tá mais pra uma igreja Da teologia da libertação Não teria uma missa tridentina Naquele lugar Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Esse filme é um caos Ele é um caos Ele simplesmente Jogou uns estereótipos ali Ah, isso aqui tem cara de igreja Bota aí Tá top Senta com cara de padre Joga aí E tá top demais Enfiou a mão no buraco Tirou um livro Tem o desenho do capeta Parece mais que quem desenhou isso aqui Foi aquele menino do Acre Você lembra do menino do Acre? Desenhos Cinturas Códigos O quarto tem surgido Toda a curiosidade Em torno da história de Bruno E de seu desaparecimento Olha que frame esquisito Vamos lá Olha que frame esquisito Carismáticos que estão me assistindo O que que tá acontecendo aqui? Até a galera com a mão pra frente Beleza A gente já vê Mas esse cara aqui Tá apontando uma bíblia Ele tá de olho fechado E apontando uma bíblia pra frente O que que ele tá fazendo aqui? Esse povo aqui atrás Eles tão exorcizando a menina? Porque eles tão apontando a cruz Essa pessoa? Tem um outro apontando uma bíblia aqui pra trás? Tá parecendo mais aquele negócio de bebê pinga, né? O que que é isso que tá acontecendo? Chocado Galera rezando Tem um padre aqui Tem duas freiras de cá Ah, eles tão apontando a mão pra essa menina Pra quê? Estão rezando por ela? Véi O bispo barra anúncio Barra papa Barra tudo Tá ajoelhado do lado dela Ela virou a Nossa Senhora Ela é a encarnação da Virgem Isso não é O zoião preto Isso é obra do profano Olha essa frase que ele falou Isso não é obra da Virgem Maria Isso é obra do profano Isso é obra do profano Uma coisa que eu vejo que muita gente falha E esse filme falhou também Que é usar a palavra profano no contexto errado Muitas vezes o pessoal entende que profano se refere ao capeta, né? Tudo que é profano é capeta E não Não é Profano é qualquer coisa que não está no templo Prófanos é tudo que não está dentro da igreja É tudo que está fora da igreja Sei lá Quer ver? Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Essa música é uma música profana Por quê? Porque ela não é uma música religiosa Sacou? Ainda que eu falasse a língua dos anjos Legião urbana Música profana E não é uma música do capeta Só é uma música profana Profano é aqui que está fora do templo Tá bom? Então pare de usar a palavra profano no sentido errado Tá? O pessoal fala assim Ah, isso aí é profano Capeta Não necessariamente Tá bom? Não é porque é profano que precisa ser do capeta não Então aqui Isso aqui é obra do profano É obra de quem? Do Wesley Safadão? Poderia ser Qualquer coisa que não é da igreja é profano É uma obra da Juliette Freire do Big Brother Qualquer coisa que não é religioso É profano Entendeu? Então é obra do profano Não me disse nada Mas beleza Estou tentando entender que talvez não seja Nossa Senhora que está aparecendo A fé no mal fortalece o mal A fé no mal fortalece o mal Não Se você acredita no capeta E você quer entregar sua vida pra ele Ele não vai ficar mais forte por isso Então satanistas Vocês estão gastando o tempo de vocês à toa Ele vai continuar do mesmo jeito que ele era Não vai mudar nada E não acreditar no mal Também é um problema A teologia da libertação tentou pregar isso muitas vezes Que o inferno não existe E não é bem assim E aí o capeta adora quando isso acontece Não acredita em mim Então vou fazer ele pecar até não querer mais A fé católica verdadeira Ela acredita que o mal existe E esse é um dos motivos pelos quais a gente evita ele A crença no mal É um dos combustíveis pra que nós possamos buscar a Deus Então essa ideia de que Crer no mal fortalece o mal Mentira Tá E não crer no mal Aí sim Talvez o capeta possa ganhar com isso Não acreditar nele Mas Era isso que eu queria falar mesmo Acreditem nela Acreditem nela Outro trecho interessante Você percebeu que é um discurso totalmente Vou criar uma palavra aqui Mariocêntrico Maria tá no centro Entregue suas almas a Maria Acreditem nela E a gente sabe muito bem que as aparições não são assim As aparições elas tem o objetivo de mostrar Jesus Cristo Então sempre que Nossa Senhora aparece Ela coloca Cristo no centro do discurso Tá joia Então Maria ela é uma mensageira de uma mensagem maior do que ela Que é o próprio Cristo Jesus Então aqui também você tem um erro teológico nas falas da menina Acreditem nela Entregue suas almas pra ela Todo mundo sabe que mesmo quando você consagra tua alma a Maria Na consagração por São Luiz Maria Grion de Montfort Você tá fazendo isso de maneira cristocêntrica Você coloca Cristo no centro dessa consagração Então a oração do terço é assim Então aqui você percebe que acontece o caos Pega fogo Olha lá O bispo de novo Barra papa Barra anúncio Barra não sei o que ele é Porque a roupa não me diz nada Tá rezando freneticamente Cruzes pegando fogo pra tudo quanto é lado Também é um outro Um outro Um outro Um ícone Estereotipado sabe De Essas coisas de terror do capeta De exorcismo Ofereção Suas almas A Maria Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco O Padre não sabe rezar a Ave Maria Véi Ele pulou Um Oh God Ele pulou a oração Ele pulou a oração O capeta pega ele mesmo O capeta vai sambar na cabeça desse cara Aí vem o sustinho final e pronto Acabou Gente Um filme que com certeza não foi estudado Não foi avaliado Quem escreveu o roteiro Querendo ganhar dinheiro E é isso mesmo Então não fiquem dando muita bola Esse é mais um daqueles filmes que quando passar A galera esquece E só Aproveitem dessa forma A gente tentou aprender com o filme Pra conhecer a fé A gente não consegue vencer as pessoas Através de um combate direto assim Ah vamos fazer baixo assinado Não A gente vence com boa catequese Ensinando a fé da maneira correta Pra que as pessoas possam ver esses trailers E rir do tanto que são completamente mal feitos Do ponto de vista de pesquisa Não diz nada Pelo menos pra mim que sou católico Não consegui nem identificar a igreja católica E aquele cara lá é o que? Escreve nos comentários pra mim O que você acha que ele é? Ele é anúncio apostólico dos Estados Unidos? Ele é um cardeal líbero? A galera do vôlei vai entender aí a piada? O que ele é? Ninguém sabe Então eu espero que você não sofra muito com esse filme Deixa pra lá Esquenta a cabeça não A gente combate isso com boa catequese Vindo aqui Dando boa catequese Ensinando a fé Explicando a fé pras pessoas Pra que elas possam crer em nosso Senhor Jesus Cristo E assim Viver conosco Da vida bem-aventurada dele Que é o que realmente vale a pena Beleza? Vamos vencer o ódio com o amor Vamos vencer Aqueles que nos atacam Com boa catequese Boa pregação E mostrando a fé Que tanto nos fez apaixonar Que fez você se apaixonar também E é assim que a gente vai conquistar o mundo pra Cristo Beleza? Espero muito que você tenha gostado Espero muito que você tenha se inscrito nesse canal Se você não escreveu E também se inscrito no Seminário de Teologia do Pato François Que vai acontecer De 7, 18 e 19 de maio Na semana que vem É um evento 100% online 100% gratuito Eu tenho certeza que você vai amar Não esquece que a gente se encontra toda semana aqui Deixa teu joinha Compartilha esse vídeo E a gente se encontra sempre Um beijo no coração E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau